Pois é, eu preciso achar ele. Ah, achei! Oi, filha. A gente acabou de chegar do cartório e a gente tá muito feliz. Só faltou você lá. Filha. O que foi, filha? Tá tudo bem com você? Não, não tá nada bem. Eu já te falei, eu não gosto dele. Eu não quero ele aqui. Alana, você vai ter que aceitar isso. Agora ele é meu marido. Eu nunca vou aceitar isso. Ele nunca vai tomar o lugar do meu pai. Não, Alana. Nunca foi minha intenção tomar o lugar do seu pai. Me solta, não encosta em mim. Volta aqui, Alana. Eu não terminei de falar com você. Eu quero saber. Me deixa em paz. Para de ser malcriada e volta aqui, menina. Alana! Calma, amor. Calma. Vou passar, amor. É só uma fase dela se acostumar comigo. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Com o tempo, o dia a dia, eu conquisto a confiança dela, tá? Tá bom, amor. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, amor. Eu te amo, tá? Pô, preciso dar um jeito de acabar com o relacionamento desses dois. Não dá mais. Não pode ficar assim. Eu tenho que dar um jeito nisso. E eu vou acabar com isso logo. Eu vou acabar com isso logo. Fred, você viu meu celular? Eu não acho por nada. Não, Alana. Eu não vi seu celular, não. Pois é. Eu preciso achar ele. Ah, achei. Achei. Obrigada. Oi, mãe. Oi, filha. Senta aqui do lado da mamãe. Tá bom. Fred, traz a toalha pra mim, por favor. Tá, tá. Pera aí. Nossa, desculpa, Alana. Desculpa. Mas desculpa por quê? Não gostou do que viu? Não, não. Desculpa. Não era pra isso acontecer. Somenta aí, somenta aí. Amor. Oi, filha. Tá tudo bem? Nossa, mãe. Não aguento mais esse homem aqui. Eu tô cansada. Já te falei. Filha, espera. Não esquece que as coisas estão ficando boas pra gente. Ah, e outra coisa. Não esquece do jantar que você vai trazer seu namorado hoje pra gente conhecer. Ai, mãe. Tá bom. Amor, você já tá com fome? Amor, tô sim. Tô morrendo de fome. Amor, eu tenho uma novidade pra te contar. Hoje a gente vai conhecer o namorado da Alana. Nossa, sério? Que bom. Fico muito feliz. Filha, não era hoje que seu namorado ia vir jantar com a gente? Sim, mãe. Foi. Mas ele teve alguns problemas no trabalho e ele não vai poder vir. Não sei não, viu, Alana? Eu e o Fred, nós estamos doidos pra conhecer seu namorado. Pra saber com quem ele trabalha, da família dele. Pra saber da procedência dele. É, a gente quer conhecer ele. Amor, você não acha estranho esse namorado da Alana nunca ter vindo aqui pra gente conhecer ele? Não, amor. Eu já conversei com a Alana já. Ela falou que é um rapaz trabalhador, que tem caráter. Sério, amor? Você conversou com ela? Que bom que vocês dois estão se entendendo. Sim, sim, amor. Eu conversei com ela. Pode ficar tranquila. Ai, amor. Fico muito feliz por isso. Você é maravilhosa. Eu te amo. Filha, você vai pra onde? Uai, mãe. Vou ali sair com umas amigas minhas. E seu namorado vai estar lá, filha? Ai, não. Só eu e minhas amigas. Cuida do seu marido aí. Tô de olho, hein, Alana? Nossa, que bagunça. A Alana é muito bagunceira. Gente do céu. O que que é isso? Eu não acredito que a Alana tá grávida. Eu preciso falar com ela sobre isso. Gente, isso é impossível. Vou ligar pra ela agora. Alana, eu preciso que você venha embora agora. O que que é, mãe? Alana, agora? Eu não vou. Eu vou ficar aqui com as minhas amigas. Alana, eu preciso falar urgente com você. Já falei que eu não vou. Que saco. O que que é, mãe? Você queria com tanta urgência? Tô aqui. Fala. Alana, você pode me explicar o que é isso aqui? Você tava mexendo nas minhas coisas. Quem te deu autorização? Alana, você tá entendendo o que é isso aqui? Você vai ter um filho. Você tem noção do que é ter um filho? Minha filha, pra ter um filho tem que ter responsabilidade. E as coisas não é assim como você pensa. Tá chatice. Eu dou um jeito. Cuida da sua vida. Alana, quem é o pai dessa criança? É seu namorado, não é? Eu quero ele hoje nessa casa. Não passa de hoje. E a senhora acha que a senhora tá certa de ter mexido nas minhas coisas? Que saco. Não, sai. O que aconteceu? Antes você gostava dos meus carinhos? Para com isso. Eu preciso ter uma conversa séria com você. Tá, o que que é? Fala, vai. Olha, você vai assumir essa criança. Eu não vou criar ela sozinha. Tá falando? Por que você não pede pro seu namorado assumir isso daí? Eu acho que você não tá entendendo. Namorado nenhum vai assumir essa criança. Vai ser você. Eu não vou assumir criança nenhuma. Não sei se seu namorado vai assumir, mas se dá seu jeito eu não vou assumir. Você que se vira. Se virar? Não, você não tá entendendo. Você vai assumir, querendo ou não. Não, eu não vou assumir nada. Dá seu jeito, tira essa criança e se vira. O que que tá acontecendo aqui? Não, não, amor. Não é nada não. Não é nada não. Ele abusou de mim, mãe. Não, não. É tudo mentira dela. Tudo que ela tá falando é mentira. Não, Fred. Você tá brincando. Você não fez isso com a minha filha não, né, Fred? Não, 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 meu amor. Eu não fiz nada disso, não. Eu não fiz. Não, você não fez isso, não. Eu não acredito que você fez isso, Fred. Não, eu não acredito que você fez isso, Fred. Não, eu não acredito que você fez isso, Fred. Não, eu não acredito que você fez isso, Fred. Sai da minha casa agora. Sai. Tá bem, então. Eu vou embora mesmo. Fica vocês duas aí, suas loucas. Mãe, eu devia ter te contado, mas ele me ameaçou. Eu não preciso pedir desculpa. Eu que peço perdão. Eu, dentro da minha própria casa, eu não vi isso. Eu prometo que eu nunca mais vou colocar nenhum ovo dentro de casa. Tá bom, mamãe.